Ai, chorando, mudando, ele é saquei-me-prego, vamos ver isso aqui dentro, adivinha, quem é o Pikachu? O seu personagem é brasileiro? Não, ele é japonês. O seu personagem é real? Não. O seu personagem usa roupa masculina? Não. O seu personagem usa roupa? Não. O seu personagem tem dois olhos? Sim. O seu personagem é mau? Não. O seu personagem tem poderes? Sim. Só que do trofão. O seu personagem é um pokémon? Eu acho que ele vai adivinhar. O seu personagem produz eletricidade? Sim, isso aí é. O seu personagem é um policial detetive? Não. O seu personagem tem posições femininas? Eu acho que não. O seu personagem é pequeno? Sim. O seu personagem viaja com companheiros? Sim. Ele é praticamente um alemão de estimação. O seu personagem é pequeno. O seu personagem é o melhor amigo do protagonista? Eu acho que ele já está suspeito tanto que é o Pikachu. O seu personagem é amiga da igreja? Que isso? Não. Seu personagem faz parte de pokémon? Sim. Acertou! De primeira. O seu personagem já foi jogado muitas vezes. O último jogo foi a hora que eu choquei. Se você gostou de vídeo da sua negra e se inscreva. Ate pausando para novos vídeos que eu vou jogar esse jogo. Até o próximo vídeo. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.